Estou aqui na cidade de Parnaíba e hoje a pedido de um inscrito do nosso canal eu vou mostrar para você a ponte, a nova ponte de Parnaíba Foi inaugurada agora a ponte Virgílio Neres Machado aqui na grande Parnaíba e eu vou mostrá-la aqui agora para você, viu? Estou aqui pegando a rua que dá acesso à ponte Zona Essa ponte, em boa, ela foi construída pelo Poder Público Municipal com parceria com verbas federais Segundo os portais de notícias um empreendimento da Prefeitura Municipal de Parnaíba com emendas do Ciro Nogueira daquela turma lá do Congresso Nacional Se eu não estou enganado, é essa a ponte, viu? É para ser, está novinha zerada aqui Rapaz, legal, viu? Olha Olha que bacana Legal, 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 viu? Vou fazer umas manobras aqui para eu tentar mostrar É essa a ponte mesmo, viu? Olha, tudo zerado Alguém solicitou um inscrito ou uma escrita Eu não lembro, rapaz Infelizmente eu anotei, mas não encontrei aqui Solicitou mostrar aqui E é o que nós estamos fazendo aqui agora Olha, agora que estão ajeitando os acessos aqui direitinho para a ponte, olha Está vendo? Olha a ponte Zona É a ponte Virgílio Neres Machado É uma nova ponte mesmo Há quem diga que foi reformada, né? Mas não foi não É uma É a ponte nova mesmo É zerada, viu? E você vendo aqui nas lentes do Recanto Olibar Comunicação e Cultura Olha, essa parte aqui todinha zerada Integrando aqui A região, viu? Bacana mesmo Com ciclovia Bacana, viu? É o Recanto Olibar Comunicação e Cultura Evidenciando hoje A nova ponte Da cidade de Parnaíba Piauí Entra aqui agora pegando É um pouco contra o sol aqui Mas o equipamento é bom E dá de você ter uma ideia de como é Realmente Isso aqui, gente Um espetáculo para a cidade de Parnaíba O Parnaíba cada vez melhor Cada vez que eu venho em Parnaíba eu vejo coisas novas, viu? E é claro eu aproveito e mostro aqui para você no Recanto Olibar Comunicação e Cultura Porque este é o canal que sem falsa modéstia mais evidencia o estado do Piauí Alguém falou lá nos comentários e eu sem falsa modéstia concordo Bacana Bacana, bacana de verdade, viu? Viu um cara pescando ali agora Tudo zera da paz isso aqui ficou um espetáculo viu? Quero agradecer aí o inscrito ou a inscrita que solicitou esse conteúdo viu? Estão fazendo um calçadão aqui onde tem essa areia branca aqui é um calçadão que estão fazendo para o povo andar aí e observe aqui na ponte essa partezinha verde aqui a minha direita é uma passarela para pedestres rapaz que espetáculo essa ponte viu? Com muito orgulho o Recanto Alibá Comunicação e Cultura evidencia a nova ponte da cidade de Parnaíba Piauí rapaz facilitou viu? Aqui com a construção dessa ponte facilitou o excesso para a cidade viu? Aqui interligou aqui o o acesso a Praia do Sal Praia Pedra do Sal negócio assim show de bolota demais viu? bacana bacana mesmo viu? Ó e esse prédio aqui é uma área militar é da Marinha do Brasil legal agora eu vou tentar mostrar ela um pouquinho de um outro ângulo não sei se tem acesso ali por baixo é não tem não eu queria mostrar ela de outro ângulo vou tentar encontrar uma maneira de mostrar ela de outro ângulo ali por baixo não sei Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Lindo. Lindo mesmo, um espetáculo, viu? Vou fazer a manobra aqui pra voltar. Não vou fazer corte nesse conteúdo, não. Ele vai pro ar. Deixa ele tá aqui que eu tô gravando, viu? É a realidade que eu estou mostrando. Eu gosto de ser realista. Ó, a ponte zona. Ó, que setáculo. Rapaz, muito legal, viu? Muito legal mesmo. Rapaz, uma ponte traz um progresso assim pra uma região extraordinária, viu? Olha aí que maravilha, viu? Ainda estão em fase de conclusão, ó. Ponte zona. Um espetáculo, viu? Satisfeito. Muito satisfeito. Satisfeito mesmo, viu? Agradeço demais a pessoa que solicitou esse conteúdo de hoje, viu? Muito obrigado de todo meu coração. Ó, fase de acabamento aqui. Todo vapor, lindo, viu? Lindo, 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 lindo. Parnaíba, cada dia melhor, viu? Apesar do trânsito, né? Aqui no Centrão. Mas que é assim mesmo, viu? Lindo, um espetáculo. Gente boa, muito obrigado por estar aqui no Recanto Olíbero Comunicação e Cultura. Muito obrigado por compartilhar os nossos conteúdos. Eu super agradeço. Fortíssimo abraço. Que Deus em Cristo continue abençoando você e a sua família rica e abundantemente. E até no nosso próximo conteúdo. Se Deus em Cristo nos permitir.